Fala pessoal, tudo certo? Trazer mais um conteúdo aqui para o nosso canal, essa linda F1000. Olha que espetáculo de carro. Ela passou por uma reforma bem completa, o que a gente fez, essas faixas aqui bem detalhadas, né? Ficou show de bola, né pessoal? Olha só, as rodas o cliente colocou também nessa configuração, ficou bem bacana. Ela está naquele estilo americano, né? Olha que coisa linda, pessoal. A caminhoneta, ela foi toda desmontada, então foi feito, o chaxis dela também foi feito. Ela ainda está vindo algumas peças, estão vindo de fora, né? Aqui vai vir um friso fora, fora, né? Bem estilo americana mesmo. Aqui na carroceria vai ser colocadas as madeirinhas. Ela ainda não está finalizada, o projeto. Mas tem muita coisa ainda. Aqui, bem bacana, ficou, né? Esse estrivo. E olha só o interior, José. O interior a gente, logo mais a gente mostra aí. A gente fez um trabalho bem bacana também. E olha só o brilho dessa caminhoneta. Ela foi recém-pintada, então ela recebeu um polimento básico ainda, né? Futuramente ela vai receber um espelhamento. Que aí sim vai ficar uma coisa permanente, né? As grades aqui são originais, esses arcos aqui são todos originais. Para-choque também. E é isso daí, pessoal. Vamos mostrar agora a parte interna. Ela está numa configuração a gosto do cliente, né? O cliente quis realizar esse projeto. E olha só que espetáculo ficou. A gente fez aqui nessa cor, a gosto do cliente, né? Os bancos foram encapados em couro também. Volante estilo americana também. Ela está numa configuração bem legal. Lá a capinha ainda está faltando, mas... É que não está aqui com a gente, mas vai ser colocada também a original dela. Aqui o teto, ó. O cliente fez em couro também. Com esses desenhos, né? E aqui a gente fez o nosso trabalho, né? Que é a restauração de todos os painéis. Olha o reloginho como é que ficou. Que bacana. Ele funciona perfeitamente. Está tudo certinho. Olha só que coisa linda, pessoal. Os parafusinhos a gente fez em preto, né? Ficou bem legal. Aqui o painel a gente deixou original, né? Essa daqui está bem originalzinha. Ela tem as gradeszinhas ainda, né? O painel ali a gente fez o polimento. Parece que nem tem o acrílico, ó. E tão espelhado que está. Mas a gente fez o polimento dos dois lados, né? Desmontamos o painel. O painel foi todo tirado do carro, tá, pessoal? E é isso daí. Olha que coisa linda. Ela tinha alguns detalhes. Ela tinha um quebrado aqui, né? No meio. A gente consertou. Ficou perfeito. Perceptivo. Era um quebradinho bem aqui, ó. Tinha um quebradinho que a maioria delas dá. E aqui nessa parte também estava quebrado. Ela é modelo com ar-condicionado, né? Completinha. E é isso daí. Ela tem vidro elétrico também. E é a mais completa, né? Olha que combinação legal que ficou esse carro. Logo a gente vai estar fazendo a entrega aí. Ficou bem bacana, tá? Olha só. Tudo ornando, né? Tanto a parte de couro, né? O painel. Tudo combinando, né? A pintura também, ó. Coisa linda, cara. Lembrando que a gente usa produto que é específico para plástico e couro. Então não é uma pintura base solvente que vai sair. Essa nossa pintura é a base da água. Então deixa um acabamento fosco, tá vendo? Bem no padrão original, ó. Olha que espetáculo que ficou. E é isso daí, pessoal. Vamos chegando ao fim. Mais um trabalho. Logo vai ter a entrega dela. A gente vai estar entregando para o cliente. E é isso daí, pessoal. Que caminhoneta linda, né? Vou mostrar mais aqui da frente para vocês, ó. Tem um solzinho. Mas é isso daí. Olha que coisa linda. Bem bacana. Então é isso daí, pessoal. Vamos chegando ao fim aqui do vídeo. Agradecer a todos que acompanham o nosso canal. Lembrando que o intuito é sempre trazer aí essas raridades, né? Que realmente a gente não vê quase mais esses carros, né? Estão ficando raros. Então logo a gente vai estar postando mais. A gente tem esse projeto aqui também. A gente vai estar colocando no YouTube. Um carro que veio diretamente dos Estados Unidos aí para a gente fazer. E logo mais a gente vai estar soltando esse conteúdo também para vocês. Beleza? É isso daí, galera. Forte abraço. Fiquem todos com Deus aí. Tamo junto. Qualquer dúvida, deixa os comentários aí que a gente vai respondendo todo mundo. Beleza? Forte abraço. Tamo junto.